A gente traz mais informações aí desse caso que chocou todo o Pernambuco, né, com essa suspeita muito grave de feminicídio. Pois é, a Polícia Civil de Pernambuco confirmou ontem a prisão desse principal suspeito de matar a personal trainer Mirella da Conceição Barbosa, ela que tinha apenas 25 anos e era moradora aí da cidade de Chã de Alegria. Esse suspeito se apresentou na tarde de ontem na delegacia de Vitória de Santo Antão e ele estava acompanhado de um advogado, viu, Mike? Mas já havia também um mandado de prisão contra esse suspeito. A gente sabe, né, que a própria Mirella, quando chegou ao hospital ainda consciente, ela falou que tinha sofrido um acidente de moto. Mas aí há várias evidências, inclusive relatadas pelos próprios médicos que atenderam a Mirella, que ela sofreu várias agressões. Ela tinha lesões provenientes de agressões físicas espalhadas por todo o corpo. E essa morte da personal, ela está sendo investigada agora então como feminicídio. Inclusive há testemunhas, né, que relataram que esse suspeito, ele chegou lá no local onde a Mirella estava, eles tinham terminado um relacionamento, eles eram namorados, ele era ex-namorado dela. Ele teria chegado nesse bar onde a Mirella estava e teria levado à força contra a vontade dela de moto. E aí existe aí a suspeita de ele ter praticado essas agressões. Bom, ao chegar lá na delegacia, o suspeito continuou mantendo, né, sustentando a sua tese de que ela teria caído, que ela teria sofrido esse acidente de moto e negou todas as agressões, viu, Mike? Mas aí a própria mãe da Mirella falou para a polícia, né, que ela tinha um relacionamento muito conturbado com esse ex-namorado e constantemente sofria várias agressões. Pois é, esse suspeito ainda na tarde de ontem, ele fez os exames no IML e hoje, terça-feira, vai passar por uma audiência de custódia. Mike, aqui mesmo no Balanço Geral, né, a gente mostrou também no Cidade Alerta, Pernambuco, o depoimento de um médico que desconfiou da versão falada por Mirella, né, que ela tinha várias agressões pelo corpo, então a polícia civil vai se basear também no depoimento desse médico, na perícia toda feita no corpo da Mirella, para verificar, né, que se é realmente um caso de feminicídio. A população lá de Xande Alegria está bastante revoltada, amigos, parentes, ela era uma pessoa muito querida, uma personal trainer, na principal academia da cidade, fizeram até uma página na rede social, justiça por Mirella, porque ninguém, Mike, ninguém está acreditando nessa versão aí do ex-namorado de que teria sido um acidente de moto, já que ela apresentava todas essas lesões, né, provenientes, muito provavelmente, de agressões pelo corpo. Então fica uma pergunta, fica um tema, né, fica algo a esclarecer pela polícia civil, se realmente há alguma veracidade no que esse suspeito falou. Se foi um acidente de moto, por que só ela que se feriu? Porque ele não tem nenhum arranhão, porque ele chegou lá, sã e salvo, né, dizendo que foi um acidente de moto e ele não se feriu. Então fica essa pergunta aí que a polícia civil vai investigar. Então é isso, viu, Mike? Ele se encontra aí preso e a principal suspeita aí que a polícia vai trabalhar é feminicídio. Feminicídio, saiu a lesão, né, que era anteriormente citada, que teria um acidente de moto e agora o caso passa a ser investigado como feminicídio.